O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê, ou maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no vídeo do pedaço É o medo do apocalipse do pedaço Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não volta então vamos aproveitar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê, ou maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala que o pedaço vai te levar Aonde que eu vou te ver? Rasga! É pra curtir quando se não houvesse amanhã É o apocalipse do pedaço Ou ela sabe que eu sou desacato, maconheiro, nada Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bado Combustão, o sol faz marquinha, queimo baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Taca fogo, bebê! É o apocalipse do pedaço Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar pro pedaço e o que faz gostoso Rasga! Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina, ela passa, pode passar, bebê Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar pro pedaço e o que faz gostoso Do jeito que cê gosta É o apocalipse do pedaço O medra é mais apocalíptico no momento, bebê Vai, pedaço! Safado, cachorro, bandido Ou na cabeça dela eu sou tudo isso Revoada, cachorrada e bololô É onde ela sempre pensa que eu tô Vinda acredita em mim, meu celular de esquerda Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem com essa cara de pau Me chamando de viz E vem com essa cara de pau Ela vem, ela gosta da putaria, bebê Tá sem bateria Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem com essa cara de pau Me chamando de viz Dizendo que o celular tá sem bateria Não tem jeito, eu tava na putaria É o medo, é o apocalipse do P10 Eita porra! Aos com Adais Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Ontem eu era o amor da sua vida Tentei não ser moleque com você Eu tentei, mas quem não erra em 2021? Não deu confiança pra ficante, mas Esqueci de falar pra ela que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta, como é? Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filha da puta Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filha da puta Clock camuflada, combinar com o transe Ela fala que eu não preço, eu confirmo que é verdade Mas não é minha culpa, é consequência da vida Eu não acredito no amor, por isso eu vivo a putaria Vem viver a putaria comigo O P10 é rude O P10 é rude Amor é psicológico Então senta e não se ilude O P10 é rude O P10 é rude Amor é psicológico Então senta, vai O P10 é rude O P10 é rude Amor é psicológico Então senta, vai, vai Vai, clamorosa Cruza os braços no ombrinho O lance é de pra frente Desce bem devagarinho Opa, lembradinha E sobe devagar Se eu te boto a maluquinha O tapinha eu vou te derrubar Opa, o tapinha não dói 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 Opa, o amorosa Cruza os braços no ombrinho O lance é de pra frente Desce bem devagarinho Mandar uma quebradinha Sobe, sobe devagar Se eu te boto a maluquinha Um tapinha eu vou te dar O tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Dovidando sua bundinha Maluquinha pra apertar E o tapinha não dói Será que dói? Dovidando sua bundinha n dói Tu, sobe devagarinho It's crazy melhor doąt PVP este grau noוכla Gostou, paião? O complexo Boa na favela de nada Eu sou o último voador Vou botar no baile mais tarde Vou usar a lança perfume Vou botar a água de vagão, mulher Mas pirei meu valão Aqui na serva do vai, pedece Vai, pedece O baile da favela de nada Eu sou o último voador E vou botar no baile mais tarde Vou usar a lança perfume Vou levar o bebê pro rolé E pirei meu volume E aqui na serva do urso Sabe que não é seu assunto aqui Os amigo aqui da pé É o PH, é o PH Os amigo aqui da pé O diazão e o lima Os amigo aqui da pé Mistura que eu gosto É o Apocalipse do P10 É pra curtir como se não houvesse a manhã, bebê Opa, na favela de nada Eu sou o último voador Eu vou botar no baile mais tarde Eu vou usar a lança perfume Vou levar o GG pro rolé Vou transpirar meu volume É que na serva do urso Sabe que nós é um assunto aqui, né? Opa, na favela de nada Eu sou o último voador Eu vou botar no baile mais tarde Eu vou usar a lança perfume Vou levar o diazão pro rolé Opa, espirei meu volume É que na serva do urso Sabe que nós é Sabe que nós é Os amigo aqui da pé É o PH, é o PH Os amigo aqui da pé Vai, 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 vai Os amigo aqui da pé Os amigos aqui da perna 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 Alô Giovanni, pode ficar eslova, mistura que eu gosto bebê É o apocalipse do P10, tem que viver como se não houvesse amanhã Safado, cachorro, bandido Ou na cabeça dela eu sou tudo isso Revoada, cachorrada e bololô É onde ela sempre pensa que eu tô Vida, acredita em mim, meu celular descarregou Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem com essa cara de pau Me chamando de vida Dizendo que o celular tá sem bateria Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem com essa cara de pau Me chamando de vida Dizendo que o celular tá sem bateria Vem, vem, vem Vem viver o apocalipse do P10 Vem, vem, vem O safado cachorro bandido Na cabeça dela eu sou tudo isso Revoada, cachorrada e bololou É onde ela sempre pensa que eu tô Vem, não acredito em mim Seu celular descarregou Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem que tá cara de pau Me chamando de vista Dizendo que o celular tá sem bateria Tu tava na putaria Tu tava na putaria E vem que tá cara de pau Me chamando de vista Dizendo que o celular tá sem bateria É uma rede, o que é? É diferente É um apocalipse no P10, bebê É diferente O repertório mais apocalíptico do Brasil Vai pro 10, vai, vai Você que eu tava na rua da água Digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou dos papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e estar aguardada Porque Deus tá olhando na rua da água Digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou o arcozinho Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e estar aguardada Pediu pra sentar, bebê Vai Você se é teu jeito Ou você não tem Eu puxo o cabelo Te tato sem medo Olha ele aqui me envolvi Com as pretinas da rua Como eu vi Segura lá de um É com ele, meu fundo mesmo Ela pede, ela pede É com ele, meu fundo mesmo Vai, com o 10 Vai Tu vai voltar quando é na rua da água Digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou dos papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar Se ela pede, eu deixo Não tem jeito Olha que eu peço Tá na rua da água Digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou do riquinho Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e estar aguardada É diferente É o apocalipse do P10 Maluquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase que eu caí no laço No primeiro encontro Era só a inocência Falamos até ela agora Iludindo o outro Dois cretinos Pela soma aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Me ligo, tá afim Pela soma aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pretada hoje tem de novo Daquele jeito, bem gostosinho Vai P10, vai P10 Maluquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase, quase que eu caí No primeiro encontro Era só a inocência Falamos até namorar Iludindo o outro Dois cretinos Na história, meu Deus Chama P10, vai! O relacionado aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pretada hoje tem, hoje tem, hoje tem O relacionado aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Eu gosto e você também gosta Vem pro Apocalipse do P10 Chama! Eu sou a meta que deu certo Olhar na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pretada hoje tem de novo Mistura que eu gosto, mistura Pode tá eslova Chama a murecadinha Que eles resolvem tudo, menino Tô aqui gostosa, que bebezinho Só de olhar pra ela, tô apaixonadinho Tô fumando um de cantinho Somando um copo de coragem Pra chegar no vidinho Ô meu novidade Onde você veio Você é um sonho Só para de ser padeiro Tô querendo ficar sucido Tire pra fazer uma sacanagem No quarto sem eu Que saudade do cantinho que não viveu Ai, que saudade Faz comigo igual você Faz com esse pirulito na boca Que cê brinca, que cê lambe Que cê se lambuzadora Que cê brinca, que cê lambe Que cê se lambuzadora Faz comigo igual você Faz com esse pirulito na boca Que cê brinca, que cê lambe Ai, meu Deus Onde cê brinca, que cê lambe Cê se lambuzadora todinha, bebê É o P10 O apocalíptico chegou, bebê Chama Vai Gostosa que bebêzinho Só de olhar pra ela Tô apaixonadinho Tô fumando um de cantinho Tomando um copo de coragem pra chegar Eu vou chegar nela, vou chegar nela, vai Ô meu amor, vem cá Onde você veio Você é um sonho Seu pai deve ser padeiro O vulgarino fica só se iludindo Pra fazer uma sacanagem do quarto Você é o dinheiro Que saudade do que a gente não viveu Que saudade Faz comigo igual você Faz com esse pirulito na boca Que cê brinca, que cê lambe Que cê se lambuzadora toda Que cê brinca, que cê lambe Ai, meu Deus Faz comigo igual você Faz com esse pirulito na boca Que cê brinca, que cê lambe Que cê se lambuzadora toda Que cê brinca, você fica maluca Esse é o Apocalipse do P10 Joga pra cima Aí pra poder Oi, que balança é esse? É o Apocalipse do P10 Toca, Curse, vai! Sweet dreams of eight of the years Who am I to be beside me? É a fera, é a fera! O nome dele é Curse! Joga no world and the seven seas Everybody's looking for something Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando o fuzil Me mama no pego, um pouco distante Ela satisfaz o P10 Toda hora Vai! Gostinho por Hollywood Chama na balança Se controla a vida é bem possível E a fera é que vai Chama a olhada mídia que ele resolve Sweet dreams of eight of the years Vai com o P10 Vai com o P10 Vai com o P10 Vai com o P10 Segura, menina! Joga no world and the seven seas Everybody's looking for something Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando o fuzil Me mama no pego, um pouco distante Ela me satisfaz Vai, Gostinho por Hollywood Vai com o P10 Com aquela vida é bem possível Vai com o P10 Vai com o P10 Toma, toma, toma Se controla a vida é bem possível E na terra Toma, toma, toma Toma, toma Se controla a vida é bem possível E na terra Vai pedir o P10 O P10 O P10 E a gente fala de amor de um jeito diferenciado Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Bateu dentro do peito, clique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei, a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sem grave Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu te prometo não prometerá Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala E quem são eles pra dizer que eu tô amando Pra te ver voltando Música Música Música